Ok, ok, agora direto do plantão da redação do TV Fama. Espalharam no Rio de Janeiro que o Emerson Sheik, o jogador, que o salário dele, o Corinthians é que paga ainda, viu? Nega, ele nega que anda ajudando, sustentando a modelo Andressa Quintanilha, de 21 anos de idade. Olha, aí ela tá ao lado do Sheik. Espalharam que ele paga o flat onde ela mora. Mas o Sheik nega.